Sempre firmes e fortes. Firmes e fortes. Sempre a trabalhar, é verdade. Sempre na vanguarda. Sempre a trabalhar, é verdade. Sempre a trabalhar. Sim, sim. Muito trabalho pela frente agora nesta quadra festiva? Por acaso, muito. Temos sido contactados constantemente. Acho que nessa altura vem muita malta de fora para aqui. E há muitas festas e, graças a Deus, temos tido muito trabalho. Quais dizer o pessoal que há muitas festas, mas a Covid continua entre nós, né? Continua sim. É preciso que a gente esteja animados, mas também precavidos. Porque a Covid ainda se encontra entre nós. Sem dúvidas. Cristo, queremos saber um pouco mais de ti. Este jovem, sempre com muito boa música e sempre a trabalhar. Por além do compositor, cantor, pai, com certeza. Filho também. Filho também. Sim, pronto. Sou uma pessoa muito simples, muito amigo dos meus amigos. Gosto muito de estar com os meus irmãos. E pronto, a música entra na minha vida de forma natural, porque é um dom. É um dom. Você ia cantar muito cedo na companhia de alguns amigos. E gravei as primeiras canções que fizeram sucesso já há alguns anos, mas continuam a cantar e a fazer espetáculo. As pessoas muitas vezes julgam que a pessoa está distante, ausente. Mas nós fizemos muitos espetáculos particulares. E são espetáculos que muitas das vezes não são publicitados. Então, continuamos na estrada e continuamos a fazer boa música. Ah, continuamos a fazer boa música. Quem te queira encontrar, como e o que deverá fazer? Olha, nós temos a nossa página no Facebook, cristo.com.br Temos os números que vão passar em Ronda Pé. E pronto, é muito fácil, é muito fácil me contactar. Eu tenho cantado em muitos casamentos, na graça de Deus. E pronto, vivo disso já há algum tempo. Vivo de música já há algum tempo. E tenho uma música que eu vou cantar hoje. Qual será? Que já tem estado a tocar, por acaso. E já tem um bom tempo também. Há algum tempinho. Tenho três a quatro meses. Que é uma música ligeiramente nova. Tendo como título Mulher Maravilhosa. Eu canto muito para as mulheres. Eu gosto muito Mulher Maravilhosa. Ah, Mulher. Eu estou sempre a homenagear-vos. Rainha Maravilhosa. Em 2023, aproxima-se. Sim. Que projetos para o ano que se avizinha? Olha, eu pretendo... Um single, embora que já gravei algumas coisas. E está um pouco difícil lançar, por falta de patrocínios e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa muito esforçada e com muita vontade. Então tenho gravado por conta própria. E pretendo lançar um single. E o próximo ano fazer muito mais espetáculos públicos, com banda e tudo mais. E pretendo também fazer um pouco mais da chamada carreira internacional. Pronto. Fazer mais espetáculos fora do meu mercado habitual, que é o mercado de Angola. Então, me pedem muito para ir cantar para fora. Mas eu tenho também alguns receios. Porque eu sou... Tenho fobia a voo. Tenho fobia a voo. Tenho muito. Eu conheci muitos artistas. Eu para viajar é luta. Tenho fobia ou voo. Eu para viajar é luta. Eu para viajar é uma luta tremenda. Mas pronto. Mas tens para controlar isso. Essa é a nossa profissão. Tenho que me habituar. Tenho que saber. Porque as fobias são curáveis. Sim. É só encontrares, portanto, o psicólogo certo. Sim. Que trabalha contigo para te ajudar, portanto, nas tuas fobias. Porque veio de repente. Eu me lembro que quando comecei a viajar muito com o trabalho de música, não tinha isso. Mas veio de repente. E hoje já vi que por acaso... Porque também de repente ela pôde o bazar. Ele pôde o bazar também. Já de acordo. Podes querer. Posso lhe tirar do cabelo. Podes lhe tirar mesmo. Ele às vezes entra umas doutes e pá. Sim. Sim. Ora. Sim. Sem sair daqui porque senão vai complicar a tua carreira. É verdade. É verdade. A carreira é. Sim. Por acaso. Eu lembro do meu tempo de palco. Viajar com imensos artistas. E pelo mundo, pelos quatro cantos do mundo. E tinha colegas que mal entrassem no avião, eles dormiam, só acordavam mesmo. E diziam. Porque eles estavam sedados, sabe? Tinham que tomar um comprimido para dormir. Porque eles tinham uma fobia. O avião, que era uma coisa... E depois nem que a vida deles tinha o mesmo que viajar toda hora. Eu por acaso tenho dito que se eu pudesse dormir também não vou só acordar no destino. Seria mais... Mas é tão agradável. Mas é tão agradável. E é engraçado. Mas é tão agradável que eu tenho... Não tens perdido muita coisa. Não tens adentro de um bom avião. Mas eu acho que é um truque da minha cabeça. Porque eu tenho fobia, mas gosto de sentar na janela. Eu acho que é a mente que anda a me manipular. E às vezes temos coisas que nós próprios não entendemos. É verdade. Mas tudo é curável. E por acaso viajo muito a nível de Angola e vou de voo. Eu acho que é muito mais quando são viagens distantes. Mas acho que é tudo truque da minha mente. Eu já estou a aprender a dominar lá. Não tens mesmo que aprender a dominar. Tudo é controlado. É verdade. É verdade. O importante é que tu tenhas consciência do qual é o problema. Sim. A partir daí marchares então para a terapia adequada. Sim, senhora. Olha, Cristo, é um prazer. Prazer. Hoje tu foste escolhido para encerrares o nosso programa. É uma honra. E aquele mulher... Maravilhosa. Ai, meu Deus do céu. Como tu pensaste na Titi. Ah, acho que sim. Olha, acho que sim. Como tu pensaste na Mimi. Como tu pensaste nas mulheres angolanas. Porque todas nós somos, com certeza, mulheres maravilhosas. Sem dúvida. Os aplausos para Cristo no Seixo Sentido. De nossa parte, meus amores, é tudo. Mimi.